Saudações, guerreiros, tudo certo? Eu sou o professor Joia, professor formador aqui de Biologia do Prevup, e no vídeo de hoje, pessoal, eu vou trazer para vocês aqui essa imagem, tá certo? Que ela fala de um tema muito importante para o Enem, que é o tema da evolução, tá, pessoal? Então, esse tema da evolução das espécies é um tema que ele é muito cobrado, né, nas questões do Enem. Então, você precisa saber como ocorre o processo de evolução, você precisa conhecer as teorias evolutivas e você precisa conhecer também as evidências evolutivas. Esses assuntos, pessoal, a gente pode discutir um pouco aqui nessa aula, né, através dessa imagem, né? Então, o que é que eu vejo aqui, pessoal, nessa imagem? Eu percebo nessa imagem que eu tenho algumas folhas secas, né, no solo aí, e eu noto também que eu encontro três sapinhos aí, pessoal, bem escondidinhos nessa folhagem, né? Então, a primeira coisa que a gente pode perceber, pessoal, é que esses sapinhos, eles estão bem adaptados a esse ambiente. Então, a adaptação, pessoal, é um mecanismo adaptativo, né? A espécie, ela precisa se adequar ao ambiente que ela está presente e ela precisa ter uma relação com esse ambiente. Se porventura, pessoal, um desses sapinhos, ele fosse de uma cor rosa bem forte, né, com certeza um predador ia visualizar bem facilmente e ele se tornaria uma presa, né? Lembrando aí a ideia de Darwin, né, quando ele fala da seleção natural, né, quando o meio vai selecionar aqueles que estão aptos à sobrevivência. Nota que essas três espécies de sapinhos aí, elas estão bem escondidinhas nesse ambiente aí de folhagens. Outro ponto que a gente pode discutir sobre essa imagem, pessoal, é a questão da camuflagem, né? Então, nota que esses três sapinhos, eles querem se parecer com o ambiente, né, ficar escondidos nesse ambiente. Então, quando eu tenho uma espécie, pessoal, que está querendo parecer com o ambiente, eu tenho uma adaptação do tipo camuflagem. Mas, se fosse uma espécie que queria imitar outra espécie, né, eu teria um caso aí de mimetismo, né? Então, é outro tipo de adaptação. Nesse caso aí, eu tenho uma do tipo camuflagem. Outra coisa interessante que a gente precisa aprender com essa imagem, pessoal, é que, nota, um sapinho, ele evoluiu para uma cor preta. Outro sapinho evoluiu para uma cor amarela. Outro sapinho evoluiu para uma cor marrom. Então, isso mostra, pessoal, que a evolução, ela não acontece de uma regra, né? Ela não acontece de uma maneira comum a todos os seres. Ela acontece de uma maneira diferente. Então, a evolução, pessoal, é qualquer mudança na morfologia, na genética, no comportamento. Então, é qualquer mudança que aconteça na espécie e que essa mudança é passada ao longo de gerações. A evolução não é um processo que acontece feito num desenho famoso chamado Pokémon, né? Que eu tenho aqui um serzinho lá, né? Um Pokémon e ele vai evoluindo ao longo do tempo. Então, a evolução não acontece a nível de indivíduo, né? Acontece a nível de população. Então, a mudança, ela precisa acontecer num grupo, né? E essa mudança precisa ter uma redução do fluxo gênico. Não pode acontecer muito aquela questão da deriva genética, né? De ele passar facilmente essa genética para vários indivíduos ao redor. Ele tem que ficar um pouquinho restrito àquele grupo, né? Para que essa genética se conserve, né? Então, para que ocorra a mudança, pessoal, né? Para que ocorra a evolução, né? Só fazendo uma pequena revisão, ela precisa ser qualquer mudança, tá? Na morfologia, na genética, no comportamento desse indivíduo. Essa mudança precisa acontecer no nível de população e essa mudança, pessoal, precisa ter uma redução desse fluxo gênico, tá? Então, são algumas coisinhas que a gente precisa observar na hora de entender a evolução. E nesse caso aí, gente, aconteceu um processo chamado de especiação, né? Por algum motivo, né? Esse sapinho preto, ele se tornou uma nova espécie, o amarelo se tornou uma outra espécie e esse marrozinho se tornou uma outra espécie. Então, quando eu tenho uma origem de novas espécies, eu tenho um processo chamado de especiação, né? Então, quando a evolução acontece a nível de população e com todos esses fatores que a gente acabou vendo no vídeo de hoje, eu tenho um processo chamado especiação. Então, esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e sucesso para vocês! Tchau, 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 tchau!